O Lindo Som do Paredão 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 Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Carro balançando, cama balançando, carro balançando, as meninas vai dançando, vai! Carro balançando, carro balançando, carro balançando, bora! Esse vai ser o melhor festa de casamento, é essa! Bora, dólar, bora, dólar! A melhor festa de casamento se encontra aqui, meu parceiro, dólar do Tomás! Vamos balançar! Vai, 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 vai! Bora, Cleitinho! Pega a sanfona aí de Brede Rio, vai! Chama, 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 vai! Alô! Pode falar! É da Bando Novinho, S. Quanto é o senhor? Trinta mil! Doce reais! Pega a sanfona aí de Brede Rio, vai! Pega a sanfona aí de Brede Rio, vai! Vai, Betale! Bora, Joel! É que eu peguei minha sanfona para ir para o forró Com uma de uma pisadinha é bem melhor Olha, peguei minha sanfona para ir para o forró Com uma de uma pisadinha é bem melhor Rebola, balança, bica, sem rei É desse jeito na pisadinha do forró Rebola, balança, bica, sem rei É desse jeito na pisadinha do forró Para chamegando, todo mundo quer entrar Com uma de uma pisadinha vai pegar Para chamegando, todo mundo quer entrar Com uma de uma pisadinha vai pegar Pega a moreninha, deixa, deixa de gobeira Entra no salão Pega a moreninha, deixa, deixa de gobeira Entra no salão, eu quero ver A poeira tá subindo, suor tá descendo A novinha vai gritando, vai do pleno, interno Poeira tá subindo, suor tá descendo Robinha vai gritando Vai tremo, tremo, tremo Safadinha solta, solta na tia Uh! Tremo, tremo, tremo Safadinha solta na tia A diferença Tá, 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 tá Eu tô de carro, tô com a mulher Olha, tá, tá, a diferença Bora, tô de carro, tô com a mulher Olha, tá, a diferença A diferença tá no ar Eu tô de carro, tô com a mulher Esperava, trago, tá, a diferença Tá, 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 tia Todo mundo tá de cima Vai! Bora, marido, bora, bora, marido, bora, 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 ei! Vai, galera do ND, meu parceiro, querido? Aquele abraço, tamo junto! Tem meu número de ságio Paulinho, sonoreto da senha Uma pancada, vai! E eu peguei minha sanfona para ir para o forró Com uma de uma pirradinha é bem melhor E eu peguei minha sanfona para ir para o forró Com uma de uma pirradinha é bem melhor É bola para lançar Pirradinha do forro É bola para lançar Fica assim É do que rir na pirradinha do forro Não para o chão pegando Com uma de uma pirradinha é bem melhor Não para o chão pegando Todo mundo quer ir para A diferença 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 É do que rir na pirradinha é bem melhor É do que rir na pirradinha é bem melhor O que é o chão pegando 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 O Taip, o novinho da Pisadinha Muito bom mesmo, gostei Valeu Gil da Divulgações Pessoal da Bahia Abraço aí, vamos se cruzar lá na live Quero esse cantor lá na live Pra gente tocar o CD todo 60 minutos Abraço a todos, vamos compartilhar Valeu, fui